A Sum é plural, a Sum é digital, a Sum é plural, a Sum é digital Normalmente nós falamos aqui no nosso Notícias de muita apreensão de maconha, né? Dessa vez os brabos do 11º Batalhão de Polícia Militar fizeram uma apreensão de cocaína e crack lá em São Geraldo. Vocês vão ver logo na abertura do nosso jornal que vai mostrar também RJ-130, Terefri, sem sinalização, gente. E asfalto, sabe como? Precário. Ué, cadê aquela revitalização toda? Não chegou no asfalto todo, né? Na pista toda. A gente voltou a cobrar uma solução do DR, o Departamento de Estrada de Rodagem. Daqui a pouquinho vocês vão ver essa situação, mas aí é gritante, sai do tapete, entra na buraqueira. Bom, sexta-feira, 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 sexta-feira do Produtor Rural começa nessa quinta-feira e a gente mostra todos os preparativos desse grande evento que tem shows, comida da boa e, claro, muito encontro aí com o pessoal que produz nosso alimento, bota o prato no nosso dia a dia na mesa. E a gente fala sobre o 32º Encontro Sesc de Dança. Mais de 40 grupos e companhias vão participar do evento que começa amanhã aqui em Nova Friburgo. É tudo isso e muito mais na edição dessa terça-feira, segundo diazinho do mês de julho, que já começou. Então começou! Ótima noite para todo mundo que nos acompanha aí pelos próximos 30 minutinhos, uma hora de muita informação para você sobre o que de mais importante está acontecendo aqui em Nova Friburgo. E vocês sabem quem é que não dorme? Quem não dorme, galera, é o pessoal do 11º Batalhão, os bravos, os policiais militares da nossa região aqui que eu vou contar um negócio para vocês, hein? Entra dia, sai dia, eles têm que ficar batalhando contra o tal do tráfico de drogas que não dá sossego. Mas aí chega a polícia militar e também não dá sossego para eles. E aí teve uma apreensão grande que aconteceu lá em São Geraldo, gente. Ao todo foram 49 pinos de cocaína e 49 pedras de craque na tarde de ontem na Rua das Pedrinhas, lá em São Geraldo. As drogas foram encontradas em uma sacola preta. Na postagem da polícia militar não há informações se nós tivemos alguém preso. Mas, de qualquer forma, já tem um tombinho de leve aí na força do tráfico de drogas aqui de Nova Friburgo. As drogas foram levadas aí, como você pode ver, para a delegacia de Nova Friburgo, esse é o balcão da delegacia, onde os entorpecentes foram devidamente apresentados e apreendidos. Beleza? É doideira, né, galera? É o que eu falo sempre. Polícia militar, polícia civil de Nova Friburgo tendo um trabalhão para poder acabar com essa desgraça que é o tráfico de drogas aqui na nossa região. E olha que aí a gente está falando de maconha. Nesse caso aí é cocaína e craque, né? Mas olha que quando se refere a maconha, já falamos sobre isso semana passada, né? As autoridades máximas do Judiciário Brasileiro autorizaram a molecada a usar droga. Pode comprar da mão de traficante, que está beleza. Não tem problema nenhum. Segundo o Supremo, está de boa, né? É surreal, né? Só no Brasil mesmo para a gente ter uma liberação sem qualquer regulamentação, né? Mas enfim, parabéns mais uma vez policiais militares, pessoal da Polícia Civil que sempre acolhe aí as apreensões e as prisões também, para a gente continuar a tentar, tentar continuar fazendo esse trabalho tão importante contra os traficantes e o tráfico de drogas aqui da nossa região. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre um assunto que está virando novela mexicana, né? Eu sempre falo aqui das novelas mexicanas, né? Era o caso da nova FAO atuando sem contrato, é o caso do Hospital do Câncer, né? Que nunca que sai do papel e o dia que sair realmente vai ser uma grande surpresa para todos nós. E aí entra mês, sai mês, o que acontece, gente? Obras na RJ 130, a Terefri, que pararam, né? Misteriosamente, elas pararam, não foram retomadas. Nessa reportagem que você vai ver agora, você vê um trecho que mostra exatamente a realidade do que sobrou para Nova Friburgo, né? Justamente nesse trecho aqui, no trecho talvez mais de perímetro mais urbano, com maior movimentação de vai e vem de motoristas de Nova Friburgo, você vê que o asfalto vem lisinho e do nada você desce o nível. Literalmente, você desce o nível. Vamos entender sobre isso aí. A gente cobrou do DR, hein? Vamos ver. Oito quilômetros de discórdia. Discórdia no sentido de em quanto tempo as obras serão retomadas nessa extensão da RJ 130. Bem, a estrada começou a ser asfaltada em Teresópolis e os trabalhos vieram subindo até chegar neste trecho, onde encontramos alguns buracos na parte sem asfalto novo. Indo mais em direção ao centro, paramos em frente à estrada que leva ao Vale Dourado e vemos que a pista por aí está bem maltratada. Não dá nem para contar o tanto de buracos aí, seja na faixa de rolamento, seja no acostamento. À frente, chegamos na entrada da Granja Spinelli, onde essas saliências podem ser perigo, especialmente para motociclistas que não conhecem a estrada e no período da noite. Em Corrego Dantas, conhecido pelas residências e pelos comércios, de forma que recebe grande fluxo de veículos, tem trechos onde as irregularidades tomam conta. O motorista que roda por essas áreas percebe que o trevo de São Geraldo recebeu asfalto e se estendeu até o centro do bairro. Só que, diferentemente da RJ-130, administrada pelo Departamento de Estradas e Rodagem, o DR, trata-se de um local urbano. Portanto, a Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana tem competência para asfaltar o trecho. Todo esse problema na rodovia Terefri persiste há quase um ano, desde que os trabalhos foram retomados após outra paradisação. Muito bem, agora nós temos pelo menos uma resposta oficial do Departamento de Estradas e Rodagem, que informou que já está trabalhando para poder substituir a empresa que tinha ganho a licitação, já que ela literalmente abandonou o serviço. O não cumprimento do serviço fez com que o DR tentasse de alguma forma agora fazer a alteração, a mudança na empresa, beleza? Fazer uma substituição da empresa contratada e ela, inclusive, já foi notificada uma vez que não cumpriu o contrato. Que doideira, né? Por isso mesmo as obras foram suspensas temporariamente, né? Está sem empresa para fazer. A que estava fazendo abandonou o barco. Agora, faltando oito quilômetros, como disse o Arthur ali, oito quilômetros da RJ-4, por oito quilômetros, a empresa vai manchar o contrato, salvo se o governo do Estado não pagou. Aí, tudo bem, aí a empresa pode ficar chateada. Agora, uma retinha final, uma estrada toda dessa daí. Enfim, é muita sacastragem, né? Só falando assim. Vamos embora. Vamos para o próximo bloco. Vamos falar da festa do produto rural. Mais uma edição. Está chegando aí nessa semana. Vamos falar também de aumento de conta de luz, hein? Por essa você não esperava. Bandeira amarela está chegando aí, entre outras coisas. Mas, fica aí que a gente volta já. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardenia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmini Engenharia. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas. Guarnições quentinhas. Beliscos saborosos e qualidade garantida. Atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet. A escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Atenção de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. Olha aí, gente, homenagem mais do que merecida, justíssima, através de um ofício a Câmara de Dirigentes Logistas e também o SimComércio parabenizam a Delegacia de Nova Friburgo e também a Secretaria de Segurança Pública pelos bons resultados que têm sido alcançados nesse setor da segurança aqui em Nova Friburgo. Vamos ver. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas e do Sindicato de Comércio Varejistas, Braulio Rezende enviou ofícios à Secretaria de Estado de Segurança e a 151DP. Nos documentos, ele elogia os resultados alcançados pelos órgãos na segurança pública em Nova Friburgo no primeiro semestre de 2024. Braulio destacou como exemplos do bom desempenho a inexistência de janeiro a junho de roubos de veículos de carga, assim como registros de números inferiores às metas referentes à letalidade violenta e roubos de rua. Em abril, o presidente da CDL havia parabenizado o delegado titular da 151DP, Henrique Pessoa, pela baixa incidência de delitos computados em sua área de atuação. Além disso, ele parabenizou o delegado por liderar o setor de inteligência mais bem avaliado entre as delegacias do Estado do Rio. Agora, ele mandou correspondência também ao secretário Vitor dos Santos. De acordo com o levantamento da Polícia Civil sobre os primeiros seis meses do ano, a cidade registrou 11 vítimas de morte violenta, 5 casos de roubos de rua e zerou as ocorrências de roubos de veículos e de carga no período. Muito bem, gente. E agora, vamos falar sobre a festa do produtor rural, gente. Entre os dias 4 e 7 de julho, 4, 5, 6, 7 de julho, SEASA, aqui da nossa cidade, vai mais uma vez ser a casa do produtor rural, dos nossos agricultores aqui, da agricultura familiar de Nova Friburgo, que todo santo dia acordam, mas muito cedo, nesse friozinho, para poder colocar o alimento na nossa mesa. E aí, é um evento, claro, com muitas atrações culturais, muito conteúdo, realmente, para que a galera, tanto da zona rural como também da cidade, possam lá se confraternizar. Vamos ver. A festa do produtor rural está chegando. Esse tradicional evento de Nova Friburgo, que vai para a sexta edição, cada vez mais encorpado, acontece em Conquista, onde tivemos a segunda edição do Caminho AgroRio, há um mês e meio. A utilização do espaço tem sua importância para os produtores da região. Como a nossa festa, o próprio nome já diz, ela é do produtor rural, então a gente utiliza o espaço que é do produtor, que é aqui da SEASA, o mercado do produtor, que a gente tem a sessão aqui em parceria com a SEASA. Ele vem aqui comprar seus insumos, vem no sindicato se regularizar, vem no banco, vem vender sua mercadoria aqui no mercado. Então a gente utiliza esse mercado porque é a casa do produtor e é um espaço também amplo, que também se encontrava parado. E a gente usa esse mercado como casa do produtor para realizar o evento que é do produtor rural. A festa acontece por uma lei municipal que incentiva os eventos feitos pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Dessa vez, a cantora gospel Isadora Pompeu abre os trabalhos já na quinta-feira, depois de amanhã. Na quinta-feira a gente sempre abre o evento com o Festival gospel. A gente traz uma atração gospel que seja de conhecimento da comunidade e uma atração esse ano que a gente trouxe que não tinha vindo ainda na região do estado do Rio de Janeiro. Ela ainda não veio em Friburgo e nem na região serrana. Então a gente está trazendo essa grande atração que é a Isadora Pompeu, que está em auge aí com a música Benção. E vai trazer muito da família para o início da festa, para a gente abrir com pé direito o evento. Outra atração de destaque e que não tem histórico de shows na região serrana é a dubla sertaneja João Neto e Frederico. É lá no Ceasa da Conquista, um showzão nosso, nova turdeja. E a gente também tem a dupla João Neto e Frederico, que é o sertanejo que o produtor rural gosta. E é uma atração que todo mundo da região e do município conhece também. Não veio com frequência no município, então vai trazer bastante público do município e da região. Então a gente também escolheu, tem a questão da agenda, tem a questão do orçamento nosso também. Então a gente, cada ano que passa, a gente vai melhorando as atrações para trazer mais gente para a festa. Além da população de Nova Friburgo e região prevista para comparecer no evento, tem o aspecto econômico, com as barraquinhas que aproveitam a oportunidade para ficarem conhecidas e impulsionarem as vendas. Além disso, vem as oportunidades comerciais. A gente tem a área de expositores institucionais, que são empresas que estão aqui dentro do mercado mesmo, que têm seus espaços aqui no Ceasa, que são parceiros e patrocinadores do evento. E a gente também tem do outro lado a praça de alimentação, que são dos barraqueiros da cidade e muitos estabelecimentos aqui da região também. Então a gente traz todo mundo para cá para estar fazendo negócio, para estar vendendo sua mercadoria, para estar aqui também expondo seus produtos para o produtor rural. A gente faz uma promoção também, que é ao comprar com os nossos expositores institucionais, o produtor concorre a uma moto. Então é uma forma também de girar a economia local e dos estabelecimentos aqui. E como nas outras edições, o que é característico não fica de fora. O principal exemplo é o tratoraço, que deu início à festividade. Um início com quatro tratores, trazendo para mostrar para o pessoal a importância que tinha do agricultor. E a gente vem convidando nossos amigos tratoristas para estar participando nas festas, trazendo um grande público do trator, que é uma coisa bacana. O pessoal que vem visitar a festa fica admirado de ver tantos tratores passeando para chegar até a festa. Então assim, lá atrás começou, foi uma brincadeira e hoje está virando uma realidade. A festa é pensada em toda a família. E quem quiser participar, deve doar um quilo de alimento não perecível. Esse ano, nós, a ProSol, nós temos uma parceria lá com o Sesc. Lá nós doamos mercadoria, verde, legumes, essas coisas assim. Então a gente conseguiu uma parceria com o Sesc. Esse ano já está proporcionando um show para nós. E nós tomemos uma decisão de convidar o pessoal para estar participando dessa festa, trazendo um quilo de alimento. Porque um quilo de alimento para quem vai doar é pouco, mas para quem vai receber vai fazer a grande diferença. Então eu convido todos que venham a participar dessa festa que possam estar doando um quilo de alimento para estar ajudando o Sesc, mesa no campo. E para ficar por dentro de toda a programação, é só acompanhar o Instagram oficial do evento. Isso aí, gente. E a conta de luz, hein? Vai ficar mais cara nesse mês? É bandeira amarela na área. Vocês vão entender o que vai acontecer agora. Olha aí. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, informou que a conta de luz terá um acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos no mês de julho. A cobrança adicional vai ocorrer por causa do acionamento da bandeira tarifária amarela. Segundo a agência, a previsão de chuva abaixo da média e a expectativa de aumento do consumo de energia justificam a tarifa extra. Essa é a primeira alteração na bandeira desde abril de 2022. Ao todo, foram 26 meses com bandeira verde. Com o sistema de bandeiras, o consumidor consegue fazer escolhas de consumo que contribuem na redução dos custos de operação do sistema, reduzindo a necessidade de acionar as termoelétricas. A previsão de escassez de chuvas e as temperaturas mais altas no país aumentam os custos de operação do sistema de geração de energia das hidrelétricas. Dessa forma, é necessário acionar as usinas termoelétricas que possuem custo maior. Criado pela ANEL em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O cálculo para acionamento das bandeiras tarifárias leva em conta principalmente dois fatores, o risco hidrológico e o preço da energia. As bandeiras tarifárias funcionam da seguinte maneira. As cores verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração, sendo a bandeira vermelha a que tem um custo maior e a verde um custo menor. O fato é que choveu pouco nos últimos dias, nos últimos meses, então realmente é natural que isso aconteça. Vamos embora para o próximo bloco? Ver como é que fica a previsão do tempo para amanhã. Até já! O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF. Amigos fazem planos. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Acianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Acianf e saiba mais. Acianf, a casa do MEI. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano. Sempre à frente. Por você e pra você. Previsão do tempo. Tem? Claro que tem. Para amanhã, meia e vinte de semana aqui em Nova Friburgo. Vamos ver. O inverno chegou com força em Nova Friburgo. É o clima típico da nossa cidade e que atrai tantos turistas para a nossa região. E amanhã, teremos um dia um pouquinho mais quente que os últimos dias, por exemplo, no domingo, que foi o dia mais frio do ano, tendo Teresópolis e Nova Friburgo com as temperaturas mais baixas. E amanhã, a máxima ficará entre 24 graus e mínima de 13. O sol aparecerá um pouquinho tímido entre as nuvens e teremos aumento dessas nuvens a partir da tarde. E por mais que o céu ameaça e chove bastante, não teremos ainda chuva de volta. No máximo, uma garoa bem fininha pela manhã e esporadicamente à tarde em algumas partes da nossa cidade. A Cidade Levei fé naquele solzinho fazendo... Você viu? Vinte e quatro graus já queria. Vinte e quatro graus está bom, né? Para quem estava reclamando outro dia de calor, agora estou querendo vinte e quatro graus de novo. Olha só, gente. Vamos falar de coisa muito boa? O trigésimo segundo encontro de dança do Sesc está chegando aqui a Nova Friburgo. E aí, ao longo de cinco dias... Começa amanhã, inclusive. Ao longo de cinco dias, nós vamos ter aí praticamente mais de 40 grupos e companhias se apresentando, fazendo um verdadeiro show, muita cultura, muita dança aqui para a nossa Nova Friburgo. E, paralelo às apresentações, nós vamos ter também uma programação bem bacana, como, por exemplo, oficinas e com nomes que eu vou falar para vocês, hein? De aplaudir, de tirar o chapéu, como Ana Botafogo, que vai estar aqui em Nova Friburgo. Vamos ver. Durante cinco dias, dançarinos, coreógrafos, estudantes e apreciadores da dança se reunirão em um ambiente vibrante e inspirador em torno dessa arte. Os espetáculos serão apresentados no Sesc Nova Friburgo, na Praça de Merval Barbosa Moreira e, pela primeira vez, no Espaço Arpe, todos localizados no centro da cidade. A abertura oficial do festival vai acontecer no dia 4 de julho, às sete e meia da noite, na unidade Sesc Nova Friburgo e terá apresentações da Companhia de Balé DALAI, AXICAR, Rio de Janeiro, a Companhia de Balé da Cidade de Niterói e a Laborative Dance Company. As apresentações prosseguirão ao longo de toda a semana com companhias profissionais e amadoras do município e também de outras cidades como Rio de Janeiro, São Gonçalo e Niterói. Ao todo, são 42 companhias e grupos de dança. Além dos espetáculos de renomadas companhias de dança nacionais, o evento oferece uma programação com apresentações de grupos independentes, workshops, oficinas e debates. Ana Botafogo, primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, vai ministrar oficinas de balé clássico. Serão oferecidas ainda oficinas de balé clássico infantil, com Juliana Meziá, de dança contemporânea e jazz com Carlos Fontenelle e de danças urbanas com Michael Baez. As inscrições podem ser realizadas no próprio SESC. Os ingressos para as apresentações na unidade são gratuitos, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível e se limitam a dois por pessoa. Já na Praça de Merval Barbosa Moreira e no Espaço Arpe, as atrações são gratuitas e não necessitam de ingresso. Os alimentos arrecadados durante os espetáculos serão revertidos ao Mesa Brasil, Programa de Combate à Fome e ao Desperdício do SESC RJ, que destinará as doações para instituições socioassistenciais do município. A 32ª edição do encontro destaca-se também por promover intercâmbios entre artistas, estimulando a troca de conhecimento, experiência e a criação de novas redes de colaboração. Bom, para poder acompanhar o Festival SESC de dança, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o ingresso, tem que garantir o seu ingresso, a entrada, que está sendo distribuída. Então, tem que se ligar para poder não perder o seu lugar. E aí, o que você faz? Para acompanhar a programação completa, ver qual é o espetáculo que você quer acompanhar, está no nosso portal tvzum.com.br, nesse QR Code que está aqui na tela, é só você apontar a câmera do seu celular para cá e você vai ter a oportunidade de conhecer a programação todinha e, como eu falei, ficar ligado para não perder a possibilidade de pegar o seu ingresso para esse Festival de Dança, que é tão bacana como tudo que o SESC faz. O SESC realmente respira cultura, respira arte e entretenimento. Então, tudo que o SESC coloca a mão para fazer realmente fica muito bacana. Lá vem mais um festival importante aqui para a nossa Nova Friburgo, com grandes nomes, como você viu aí na reportagem. Agora, vamos para a outra câmera, Rafa? Aí! Agora eu vou fazer um convite, eu vou fazer um pedido que é para você participar com a gente do jornalismo da nossa Zoom. E aí, geralmente a gente passa o Instagram, né? Que é o arroba tvzum10 ou o nosso site www.tvzum.com.br Mas você também pode mandar mensagem nesse QR Code que está aparecendo aqui, olha, nesse cantinho da sua tela, aqui mesmo. Aqui você vai falar direto com a gente no WhatsApp. E aí, principalmente, falar sobre sugestões de reportagens, aquilo de mais importante que está acontecendo aí perto da sua casa, na rua onde você mora, no seu caminho até o trabalho. Você pode e deve participar do jornalismo da Zoom, que é 100% friburguense, está há mais de duas décadas aí atuando muito presente, de maneira muito forte com a nossa população de Nova Friburgo. Então, escaneia o QR Code, fala direto com a gente no nosso WhatsApp, ou então você pode... Ah, minha câmera está meio embaçada, não está dando não. Não tem problema. Salva aí na sua agenda. 9, 9, 2, 9, 1, 6, 1, 1, 6. De novo, DDD 22, né? 9, 9, 2, 9, 1, 6, 1, 6. Falei rápido, né? 9, 9, 2, 9, 1, 6, 1, 6. Aí você consegue falar diretamente com a gente, conversa com a nossa equipe de produção, se você mandar um recado para mim também, não vou ficar chateado. E com certeza você vai ter um atendimento muito bacana, principalmente se você estiver nos oferecendo a oportunidade de ir até o seu bairro, de mostrar um problema que você está vivendo. A gente tem muito prazer, muito carinho em atender a população nesse sentido, porque acreditamos que nós somos uma força, uma potência para tentar resolver essas demandas pesadas aí, que aparecem no dia a dia de Nova Friburgo, beleza? Ah, Fernando, se só aceitam denúncia, não, pode mandar coisa boa para a gente também, que a gente também está aceitando, tá? Precisamos de notícias muito boas. E se você quiser mandar para a gente a reportagem, se você quiser ser o nosso repórter Zoom, é só você filmar o que estiver acontecendo aí na sua rua, no caminho do seu trabalho, de preferência com o celular nessa posição aqui, sempre na horizontal, porque aí a gente faz um aproveitamento bem bacana, bem melhor da tela da sua televisão, beleza? Então, acho que o recado era esse, manda mensagem para a gente, conversa com a gente, se precisar mandar conteúdo, já manda direto, que eu sei que você é capaz de fazer um baita conteúdo para o nosso jornalismo, e não só para o nosso jornalismo, também para os outros programas aqui da Zoom, que estão sempre conectados e muito bem conectados com cada um de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa edição, né? E amanhã, quarta-feira, meiozinho da semana gelada, a gente está de volta, se Deus quiser, com o quê? Com boas notícias, né? Ótima noite, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.